Bom, pessoal, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho do meu conhecimento aí com vocês. O nome da palestra é Onde a Coruja Dorme, né? Tirei isso do futebol. Por quê? Porque Onde a Coruja Dorme é quando a bola vai no ângulo, né? Então eu vou falar um pouco de ângulo pra vocês e como a gente pode colocar esses ângulos dentro dos seus funis. Porque a partir daí vocês vão vender muito mais e de uma maneira quase que inesgotável. Como assim? Vocês sempre vão ter formas de comunicação diferentes com o pessoal e vai poder vender a mesma coisa mês após mês, semana após semana, ano após ano, tá? O Test Machine, por exemplo, ele comentou, eu lancei em outubro de 2015 e ele vende até hoje. Então são oito anos desse curso vendendo. Eu gravei ele com o celular, era um S2, acho, Samsung S2. Colocava no meu quarto, era iluminação do... Olha que loucura, né? Eu colocava ele assim na bancada e às vezes acontecia de eu começar a gravar às cinco da tarde. Então eu ficava gravando das cinco às sete. Aí nesse período o sol ele ia se pondo. Então as aulas começavam com a iluminação boa e terminavam no escuro. Olha que loucura. E assim, é um curso com... Ele chegou a ser um dos mais queridos da Hotmart. Na época, não sei se vocês lembram, eu tinha uma aba de mais queridos. Ele era o segundo mais querido. Ele perdia só pra um do... Duane Rodrigues, que era de não sei o que, de casamento. Você lembra, Gustavo? Tinha um curso de casamento, né, do Duane, de organizar as coisas na época lá, que era um dos mais vendidos. Nossa. Ele chegou a vir uma vez, né, o Duane, acho. Duane, né? Você lembra dele? Ele deu uma sumida. É, deu uma sumida. Aí, então ele era um dos mais queridos. E assim, pra mostrar pra vocês que às vezes a gente fica muito no perfeccionismo, né? A gente quer fazer o mais bonito, com a melhor câmera, com o melhor áudio. E eu lá, cabeludo, magrelo, eu gravava com um terno que era maior que eu, que eu comprei na Riachuelo pra servir, que na época eu tinha o costume de comprar... Eu não, né? Meus pais tinham o costume de comprar roupa grande, porque durante o crescimento eu não perdi a roupa. Então, assim, as roupas eram todas grandes, porque aí eu usava dos 12 aos 18. Então, era tudo G. Então, assim, era terrível, qualidade terrível, tudo. Mas o que tinha de bom ali? O conteúdo. O conteúdo, ele era muito bom. E a primeira coisa que eu fiz pra gravar esse curso aí não foi nada de criativo. Eu rodei uma campanha de pesquisa com a minha lista. Eu tinha uma lista grande na época, porque eu tinha... Foi quando começou a ter página de captura. Até um plugin do WordPress, que eu acho que era Scriz e WP, que tinha. É, do Jair Revelo. Então, era o começo, eu usava Aweber, de ferramenta de email marketing. Então, a minha lista era grande pra época. E aí, um monte de gente respondeu. Eu tive, acho que umas 500, 600 respostas. Aí, eu fiz um trabalhão de pegar todas as respostas e joguei no Word. Aí, eu comecei a excluir as respostas duplicadas. Então, era assim, ah, eu não sei pra onde começar. Eu não sei como começar a escrever. Eu excluí e deixava uma só. E eu fui filtrando, filtrando. E assim, eu criei uma lista de todas as dificuldades e desejos das pessoas nesse Word. E a partir daí, eu criei as aulas, todas baseadas nos problemas que eles me relataram. Todas, todas. Então, tinha lá análise de público-alvo. Porque as pessoas falavam que não sabia como escolher o público-alvo pro texto. Tinha uma que era como começar a escrever. Então, o nome da aula era a primeira marcha da escrita. Como você sair do ponto zero e começar a escrever o seu texto. Então, o meu curso inteiro, ele não foi nada da minha cabeça. Ele foi todo baseado na resposta da galera. E aí, quando eu lancei, a conversão dele foi muito alta. Por quê? Eu tava falando exatamente o que as pessoas queriam ouvir. Eu não fiquei com machismo. Não fiquei pensando, pô, será que eu devo ensinar isso porque isso é legal? Não, se eu acho legal, se eu não acho, tanto faz. As pessoas estavam pedindo, eu tava entregando o que elas estavam pedindo. Então, é uma dica aí pra vocês colocarem a ação em prática, tá? Bom, aproveitando então também, falar assim, me marquem nos stories, tá? Paland e Vitor. Que querem marcar, eu respondo com um presentinho no inbox, tá? Paland e Vitor? É, Paland e Vitor. Se colocar Vitor Paland também aparece, né? O meu user. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre ângulos, então, especificamente. Quem aqui já ouviu falar sobre ângulo? Não? Caramba, vai ser bem... Vai ser bem novo, então, o conteúdo aí pra vocês. Bom, o que é o ângulo, então? Ângulo, ele é a maneira como você aborda um determinado assunto. A perspectiva que você traz pra abordar um problema ou um sonho que o seu público tem. Então, vamos imaginar o seguinte, vocês têm aí uma empresa de turismo, né? Então, tem uma empresa que vende viagem pra... Vamos colocar pra Itália, né? Então, Itália aqui. Aí, beleza, você vende esse produto aqui. Então, agora eu pergunto, né? Quem que quer ir pra Itália? Quem que, se ganhasse a passagem e hospedagem agora e 3 mil euros iria pra Itália? Todo mundo aqui, a maioria pelo menos iria. Certo, a maioria iria. Beleza, então a gente pode presumir que todo mundo quer viajar pra Itália. Sim. Mas, nós como copywriters, a gente não vai abordar a venda da mesma forma pra todo mundo. Por quê? Porque aqui temos pessoas com filho, pessoas sem filho. Pessoas casadas, pessoas solteiras procurando farro. Pessoas que gostam de beber e pessoas que não bebem. Pessoas que gostam de futebol e quem não gosta. Então, olha como a gente tem uma pluralidade bem grande aqui no nosso público, né? Então, a gente começa a partir daí entender que, pra gente vender da melhor forma um pacote, uma viagem, a gente não pode ser generalista. E esse é um dos grandes problemas que as empresas tradicionais enfrentam, principalmente. Por quê? Porque elas têm que vender em massa. Então, se você vai pegar uma CVC, ela vai vender em massa. E por que ela consegue? Porque ela tem muito dinheiro. Então, ela tem muito dinheiro, tem um posicionamento de mercado de muitos anos. Todo mundo conhece CVC, tá no shopping. Então, eles acabam entrando mais num branding do que num marketing direto. Mas nós, nós somos copywriters. A gente não fica brincando muito com o branding. A gente quer marketing direto mesmo, estilo ali, polishop, né? A gente quer fazer a venda na hora. Então, nós não podemos atuar como empresas grandes. E aí que muito copywriter, muito profissional de marketing digital erra. Porque olha pra uma empresa grande, uma CVC, olha pra uma Coca-Cola, McDonald's, tudo. E a gente acha que como eles são grandes, o estilo deles é o melhor. Não é o melhor, é o melhor porque eles já são grandes. Mas nós não temos como competir financeiramente. E também não temos como competir a atenção que eles conseguem receber. Ok? Logo, como a gente trabalha isso com o nosso budget, com o nosso orçamento pequenininho. E ainda assim, a gente consegue ter uma conversão maior. Trabalhando esses ângulos. Então, vamos supor que a gente vai vender essa passagem pra Itália. A gente pode encontrar que temos um público de idosos. Idosos é o quê? É mais 65, mais 70, mais 60. Então, a gente tem um público de mais 60. Beleza. Gustavo tá quase lá já. Mais 60. A gente tem também o público aqui de jovem. Jovem pobre. O jovem fodido de faculdade. Que tem um salário de estágio, não tem dinheiro pra nada. E temos aqui a família. Que é aquele público que já tem um dinheirinho. Já consegue fazer uma viagem por ano. Quando pede férias e recebe, acho que é 30%, né? É isso? CLT? Beleza. Então, temos aqui três públicos pra gente começar. O mais 60. A gente pode abordar como uma viagem pra Itália. A gente pode abordar essa viagem como... Viaje você e sua esposa. Aí você já pensa num hotel que é legal pra um público de mais 60. Então, é um hotel, às vezes, mais romântico, mais confortável. Que a pessoa vai ter um atendimento legal. Que vai ser uma coisa bacana. Que aceita pagar um pouquinho mais. Porque mais 60 que é ir pra Itália, também não vai ser o idoso que quase não tem dinheiro pra pagar os remédios. Ele tem que ter dinheiro pra pagar os remédios. O plano de saúde, que é caro pra caramba. E também sobrar o dinheiro pra comprar os euros. Então, ele já tem que ter uma graninha, né? Então, a gente já presume isso. Beleza. Aí, ele também é um público que gosta de comer bem, né? Já passou a época de perrengue, né? Ele quer ir pra um restaurante legalzinho. Quer ficar com a esposa, né? Renovar as bodas. Beleza. Então, a gente tem esse público. Agora, pra mesma Itália, a gente vai ter o pobre fudido. O jovem. O jovem vai querer o quê? Ele vai querer o mochilão. Vai querer economizar em tudo. Não, eu vou viver a base de hot dog. Eu vou comer hot dog todo dia de almoço e janta pra conseguir curtir os lugares. Aí, né? Faz toda a conta certinha, né? Se eu comer hot dog todo dia, vai me sobrar 10 euros. Eu, com esses 10 euros, eu consigo ir na balada. Então, é outro público. O público vai querer festa. Então, vai querer uma localização que tenha acesso a mais turistas, que tenha acesso às melhores festas, que tenha bastante hostel, albergue, né? Então, é um outro público que vai pro mesmo lugar. E a gente tem também a família. Então, aqui a gente tem que pensar o quê? É um lugar que consiga receber criança, que consiga ter uma tranquilidade, uma segurança melhor. O jovem não vai ligar se ele for pra um lugar meio estranho, uma periferia e tal. Mas a família, às vezes, o cara não vai querer colocar a esposa dele em risco, a esposa grávida ou então a criança. Vai criar um lugar mais de boa. Então, já é outra ideia. Também é um hotel mais confortável, igual do mais 60. Então, a gente começa a encontrar públicos dentro de cada um dos públicos, do produto que a gente vai vender. Então, é público dentro de público, percebe? A gente vai pra uma hipersegmentação que a gente consegue atuar hoje de maneira muito simplificada com o copy e com a estratégia de marketing. Eu vou falar sobre o funil daqui a pouco, tá? Vou colocar isso em prática aqui com vocês. Mas é interessante entender que o mesmo lugar, ele tem três abordagens totalmente diferentes. Por isso que muita gente erra. Porque quando vai vender, por exemplo, uma viagem pra Itália, como que o copywriter iniciante faz, ou Itália, a pessoa que não tem noção nenhuma. Ah, se você quer curtir os melhores restaurantes, as melhores festas, ir nos melhores hotéis, ou então ter um hotel econômico aqui é o lugar. Então, a pessoa tenta abordar tudo, né? Ah, o hotel barato, o hotel caro, o restaurante bom, o restaurante do hot dog, tudo no mesmo texto. Só que aí a pessoa vai ler, ela não vai conseguir se identificar com aquilo. Agora, se a gente consegue ser específico, aí na página, ao invés de colocar jovem louco, a gente coloca só veinho. Aí a gente coloca os veinho bonitinho, o veinho dando beijinho em Veneza, na veinha. Aí ele fala, nossa... Aí começa a ter aquela imagem, né? Nossa, eu e minha véia ali em Veneza, vai ser tão fofo, né? 50 anos de casado. Então ela começa a ter a persuasão ali como um todo, a imagem, as cores, o texto. Aí você já pode até entrar em questões mais emocionais, né? Você não acha que você merece um descanso após tantos anos de trabalho? Você já cuidou, já criou o seu filho, o seu filho já tá criado, tá um moço grande, uma moça bonitona, agora é o seu momento de curtir. A pessoa vai ler, ela vai falar, nossa, é verdade, vai começar a se identificar com o texto. Agora, você faz uma página pro Mais 60, depois você faz uma página pro jovem. Aí coloca o quê? Festa, luz, champanhe e só fuleiragem. E aí coloca lá justamente tudo essas imagens. Aí, sei lá, é um público masculino, aí coloca as mulheres bonitas. Público feminino, coloca homem bonito. E aí consegue segmentando até mesmo em masculino e feminino. Então dá pra também fazer isso por meio dos anúncios, correto? Então olha como a gente consegue entrando cada vez mais em segmentações aqui. Bom, o que eu tô contando pra vocês aqui é o supra-sumo das vendas. Só que tem um ponto negativo, tudo é assim na vida, né? O ponto negativo é que dá um trabalho do cacete. Porque você tem que criar copy pra cada página, segmentação pra cada página, etc, etc, etc. Demora e dá trabalho. Mas também, quando essa máquina tá no ar, ela é uma máquina assim, implacável. Implacável. E aí você consegue, então, criar público, consegue criar imagem diferente pra cada público, consegue fazer página diferente pra cada um. Não só o texto, mas a imagem, as cores, tudo. Então tudo se conversa. E a mesma coisa é a família. Então você quer conquistar a família, você coloca uma foto, por exemplo, do pai, da mãe, da criança na Disney. Nossa, que pais não querem levar o filho pra Disney, né? Então tem muito esse sonho. E aí dá pra colocar isso na página. E aí a pessoa vai se enxergar lá. E você explica, olha, os hotéis... Eu vou te mostrar as cinco opções de hotéis que tem segurança, que você vai poder ficar em paz com a sua esposa, com o seu filho. E assim você vai cada vez mais conversando com o que a pessoa tá buscando. E aí você entra no quê? Nas objeções e nos sonhos, né? E aí você tem que fazer um trabalho de pesquisa. Quais são as objeções e quais são os sonhos de cada um desses públicos? Então, quais são as objeções do velho? A pressão dele é o perigo. Ah, eu vou pra Itália, eu não sei falar italiano. Então essa é uma objeção. Por quê? Porque o velho vai ficar às vezes mais preocupado e tal, do que um jovem doido que não tá nem aí. Eu não falo italiano, mas quem tem boca vai arrumar, né? Então aí você consegue assim... Ih, cara. Você consegue assim ver que as objeções também são diferentes. Os sonhos também são diferentes. E aí é bom você também conseguir assim segmentar a objeção e sonho de cada um, tá? Bom, entendido isso aqui, a gente começa a entrar em outras questões também que a gente pode cada vez mais segmentar. A gente pode segmentar também Itália, por exemplo. Ainda vamos continuar no turismo, tá? A gente pode segmentar também os ângulos pegando em questão de cidade. Então dá pra pegar assim, beleza, quais são as cidades mais românticas da Itália? Aí você faz um levantamento das cidades mais românticas. Quais são as cidades mais divertidas? Aí faz outro levantamento. Quais são as cidades mais tranquilas e calmas? Faz outro levantamento. Por quê? Porque aí você também consegue fazer comunicações diferentes. Então, numa segunda-feira, vai mandar um e-mail assim, Precisando descansar, conheça os destinos mais tranquilos da Itália. Aí na sexta-feira é, precisando curtir, conheça os destinos mais badalados da Itália. Então você consegue abordar o mesmo produto, que é um pacote de viagem, também segmentando por cidade, segmentando por desejo da pessoa. E aí a gente pode também segmentar por questões de gostos, né? Por exemplo, tem uma viagem que eu quero fazer, que é um passeio pelas empresas que fazem uísque na Escócia. Então é uma empresa que segmentou toda... Porque fica bem na região ali do lago, né? Então você consegue passear por várias dessas destilarias aí, dessas empresas, e já é tudo montadinho. Então eles conseguiram assim segmentar por gosto. Então, qual que é o público? É gente que gosta de uísque. Então eles conseguem assim, ser muito mais específicos do que simplesmente uma viagem pra Escócia. Eu vou preferir pagar um pouco a mais, e ir com uma empresa que faz um pacote específico pro uísque, ou vou pagar um pouquinho a menos e só comprar uma passagem pra Escócia, né? Então olha como você consegue cobrar até um pouco mais, quando você segmenta. E eles falam a minha língua, né? Então na página lá, eles falam justamente dos lugares que todo mundo que gosta de uísque, se quer conhecer, eles falam que você vai provar uísque em cada um desses lugares, a ver como funciona, etc. Então você consegue segmentar por gostos. Logo a partir daí, a Itália, ela já não se tornou um pacote de viagem pra Itália, ela se tornou um mundo de cópia que dá pra gente fazer tantos textos e vídeos e comunicações que dá pra criar um ano de campanhas vendendo o mesmo produto, só pegando ângulos diferentes, tá? Então, por exemplo, o que é legal também fazer? Pegar coisas de atualidades. Atualidades. Por exemplo, sei lá... Atualidades. Por exemplo... Sei lá, deixa eu pensar aqui em alguma coisa na Itália. Ah, saiu uma lista das melhores pizzarias do mundo. Aí você pode justamente também vender isso, assim, de conteúdo. Olha, a lista das melhores pizzarias e as cinco melhores ficam na Itália. E nós temos pacote pra cada uma das cidades que tem as melhores pizzarias do mundo. Aí pode falar também da pizzaria que tá no Brasil, que também saiu nessa lista. Ou seja, você aproveita uma notícia, e nessa notícia você também consegue trabalhar a venda do seu produto de uma maneira, às vezes, até menos agressiva. E o que eu gosto dessa estratégia de ângulos é que algumas páginas você consegue fazer agressivo. Por exemplo, uma carta de vendas mais 60. Pode ser agressivo mesmo. Ir atrás da venda. Mas aqui, por exemplo, no atualidade, pode pegar uma notícia, noticiar isso, colocar só umas chamadas. Ah, uma das, sei lá, uma das pizzarias fica em Roma. Aí coloca embaixo uma linha, assim, até 50% de desconto pra você ir pra Roma. E aí a pessoa clica nessa linha e vai pra uma carta de vendas, ou vai pra uma página já de orçamento, sabe? Então dá pra fazer páginas mais suaves também, mais softs. Então falar dos gostos, aí pode abordar alguma coisa assim do... Sabia que... Você sabe por que a maioria dos whisks é feito num lago específico da Escócia? Aí tem lá uma curiosidade, uma informação, e depois um gancho pra vender o pacote que te leva a essa região dos lagos da Escócia lá. Então você consegue também trabalhar desde o mais agressivo ao menos agressivo. E você consegue, assim, ir intercalando. Porque as pessoas amam comprar, mas não gostam que vendam pra elas, né? Tem essa frase famosa. Então também nem sempre é legal ficar martelando. Às vezes dá pra fazer essas ondulações, assim, com o seu conteúdo. Bom, e como que tudo isso pode ser feito? Como que a gente pode trabalhar isso de uma maneira legal? Tem uma empresa que eu tive, que era uma empresa de ferramenta, né? E o meu sócio, ele era programador. A gente criou um... Puta, uma coisa muito massa. A gente criou um questionário quando a pessoa baixava, quando a pessoa se inscrevia gratuitamente na lista. Então ela colocava o nome e o e-mail dela, aí ela ia pra um questionário. Nesse questionário eu coloquei 35 perguntas de múltipla resposta, né? A gente tinha que assinar lá. Aí eu começava pelas perguntas mais importantes e eu finalizava com as menos importantes. Por quê? Porque eu sabia que nem todo mundo ia chegar na trigésima quinta, né? A pessoa ia falar Caralho, esse negócio é interminável. E fecha a página. Só que o sistema ia salvando as respostas. Então tinha gente que respondia 5, gente que respondia 10, gente que respondia 15, tinha os doidos que iam até a trigésima. Então assim eu conseguia ter as mais importantes respondidas e as menos importantes eu tinha menos respostas, mas ainda assim gerava algum retorno. E lá eu perguntava muita coisa. Por que você está querendo a ferramenta? Quanto tempo que você é empresário? Quanto que você fatura? Um monte de perguntas. Por quê? Porque cada uma das respostas, olha só, eram 35 perguntas com 4 opções de... 4 não, 5, né? A, B, C, D e E. 5. Então dá aí 175. Eu criei 175 tags na ferramenta de e-mail marketing. Então eu conseguia criar 175 comunicações diferentes de acordo com a resposta. Não só isso, eu conseguia criar segmentações cruzadas. Então eu pegava mulher que respondeu de 25 a 40 anos. Homem que respondeu que não tem filho e fatura mais de 50 mil. mulher que... Então eu conseguia 175 cruz, que era só sim ou não, homem, mulher, isso, aquilo. E eu conseguia ainda criar combinações e segmentação. Então a nossa ferramenta, eu usava na época o Infusionsoft, tinha mais de 200 segmentações diferentes. Eu fiquei meses trabalhando, meses, mas a gente tinha comunicação para mais de 200 públicos. Então dependendo da resposta da pessoa, eu vendia a ferramenta de um jeito diferente. e aí nos e-mails, nas cartas de vendas, nos links que elas iam. Então eu chegava para ele e falava assim, olha, você está faturando mais de 50k, mas sabia que você poderia estar faturando mais de 100? Aí a pessoa que respondeu mais de 100. Olha, sabia que você pode ir para os múltiplos 6 dígitos se você atuar dessa forma? Então eu conseguia assim, cada vez indo afinando essa, cada vez mais afinando essa comunicação com a galera. a pessoa que estava começando, era diferente a abordagem. E, gente, a conversão era brutal, era altíssima, era altíssima. Então, foram mais, pensa assim, foram mais de 200 segmentações que eu fiz. Eu também, então isso aqui, para vocês usarem também, é um questionário, no caso do meu programador, na época o meu sócio fez, mas vocês podem usar uma ferramenta chamada Bucket.io. esse, se vocês querem também saber mais sobre essa hipersegmentação, tem o livro chamado ESC. Do Ray Levesque. Bom, então o questionário é uma forma. Oi? Isso aqui? É, não sei não. É? Bota de informação do Lucas 5, eu não consigo segmentar o que você quer. Aham. Eu tenho que me dar, porque eu estou a estudar isso um pouco também. Mas, e, Ah, é assim? É, aqui ele basicamente faz o negócio automatizado. É, quanto mais que você automatizar, melhor, né? E, bom, é aí, só dá um trabalhão. Podia, quem sabe, um jeito mais fácil, né? Sentir um desconto, um jeito mais fácil. Mas, o legal, assim, é que depois que faz, já era, né? Bota no ar. Outra forma que eu usava também de fazer isso. Webinar. Eita, porra. Webinar. Como que eu faço no Webinar? Eu usava uma ferramenta chamada Evo Webinar, que é do Webinar Jam, não sei se vocês já viram, já usaram. E é uma ferramenta que ela transforma o Webinar em recorrente. Então, parece que é sempre ao vivo. Então, você grava uma vez, você configura, e aí, toda quinta, às oito da noite, ele entra como se ele fosse ao vivo. O pessoal não consegue pular, aparece os comentários no minuto certo, na hora certa que tem que aparecer. teve uma vez até, eu, putz, eu rachei o bico, mas eu fiquei com dó. Porque eu fui convidado pra palestrar na Faculdade Federal da Bahia, sobre oratória, que era um produto que eu tinha, né? Aí, quando eu cheguei lá, a menina me falou assim, nossa, Vitor, eu achei impressionante aquela sua apresentação, mas, nossa, são três apresentações por dia, todo dia, você deve ficar muito cansado, né? Aí, eu olhei pra ela, falei, putz, falei, é que é automático, né? Eu gravei uma vez só, e passa três vezes por dia. Ela, nossa, mas parece tão ao vivo. Falei, ufa, deu certo. Então, pro público mais leigo, ela nem percebe que é gravado, parece que é sempre ao vivo mesmo. Então, dá aquela impressão de escassez, né? Você fala, até o fim desse webinar, você vai ter 50% de desconto. Então, até o fim do webinar, vai ter mil vezes por semana, né? E o webinar, como que, nessa ferramenta aí, você consegue também rodar perguntas. Então, a partir daquelas perguntas, você também consegue obter respostas valiosas. Mas, como que eu fazia com o webinar? Era uma ideia diferente de ângulo. Eu pegava, saca só, hein? Presta atenção. Você consegue taguear as pessoas por quanto tempo elas assistiram da apresentação, do webinar. Então, a pessoa que assistiu 20 minutos, você consegue colocar uma tag. Assistiu 20 minutos. Pessoa que assistiu 45, assistiu 45 minutos. Pessoa que assistiu uma hora, assistiu uma hora. Aí, você consegue taguear. A pessoa chegou até a oferta, ou você tagueia. A pessoa viu a oferta até o fim. Ou você tagueia. A pessoa viu o webinar até o fim. Então, porque a maioria das pessoas saem depois da oferta, né? Ah, vai querer me vender alguma coisa e sai. Mas quem viu até o fim, é porque realmente está pensando, né? Porra, compra ou não compro, né? E aí, eu criava o quê? Criava segmentação para cada um desse tempo. Então, se eu sabia que a pessoa viu 20 minutos, eu sei que ela não chegou na dica 3. Então, eu conseguia, na minha comunicação, falar sobre a dica 3, puxar um gancho, para depois mandar para o meu produto, mandar para alguma das cartas de vendas. Se eu sei que a pessoa viu todas as dicas, eu não vou repetir a dica de novo. Eu já falo, olha, você viu todas as dicas, agora existe um próximo passo. E eu apresento a oferta, porque ela ainda não viu a oferta. Agora, se a pessoa viu a oferta, eu já posso fazer uma copy, já direto ao ponto. Olha, você viu que eu tenho um produto, mas você ainda não se inscreveu, o que aconteceu, etc, etc. Então, pum, consigo ali ser mais agressivo. Se a pessoa viu até o fim, eu consigo ser ainda mais agressivo, porque teoricamente ela está mais engajada do que os outros. Então, eu consigo também fazer uma copy para cada ângulo relacionado também ao comportamento dessa pessoa. E assim eu consigo ser mais específico na comunicação. Por isso que é importante, quanto mais conseguir taguear, melhor. Agora, existem também algumas estratégias mais avançadas. E o legal é que, isso aqui eu fazia com Infusionsoft também. Então, até uma vez, putz, eu não sei se eu tenho a imagem ainda, depois eu vou ver, mas era o meu, minha automação no Infusionsoft. Era uma automação gigantesca, cheia de caixinhas, porque tinha a caixinha dos 20 minutos, a caixinha dos 40 minutos, a caixinha de uma hora, a caixinha da oferta. Aí, dentro disso, se a pessoa não abriu, eu mandava mais três e-mails repetindo. Se a pessoa abriu um desses e-mails, ela ia para outra caixinha, onde eu oferecia, falava isso, falava aquilo. Então, de acordo com cada comportamento, eu tinha uma copy diferente. Bom, e um jeito um pouco, um pouco mais avançado também, né? Isso aqui já é avançado, na verdade, né? Mas, outra forma, de vocês conseguirem também, trabalhar ângulos diferentes, é o Google Optimize. Vocês já usaram essa ferramenta? Não? O Google Optimize é a ferramenta da Google, para vocês fazerem teste AB, de forma fácil. Então, vocês conseguem testar uma headline, fazer 50% de tráfego, para uma headline, 50% para outro, sem mexer em código. Você entra lá no Google Optimize, ele replica a página, você muda o texto, aperta ok, e aí, todo mundo que entra na página, vai ver uma headline, outra, vai ver outra, uma vai ver a headline, outra, vai ver outra. E vocês vão conseguir medir a conversão, de qual está convertendo mais. Então, aqui, eu já fiz muitos testes, muitos testes. Por exemplo, um teste que foi legal, assim, é um teste com o preço cheio, e um teste com o preço em 12 vezes, de não sei quanto. E, obviamente, 12 vezes, de não sei quanto, performam melhor do que o preço cheio. Porque dá uma impressão, de que é mais barato. Sempre aquilo, eu adoro me enganar assim, 600 reais, 600 reais é caro. 12 vezes de 50, ah, o que é 50 reais por mês, né? Pois é, 50 reais vai deixar nem mais pobre, nem mais rico, o que eu sempre falo. E assim, eu vou ficando mais pobre. Então, é um teste legal de fazer. O Google Optimize, como vocês podem fazer? Olha como vocês podem segmentar, essa é massa. Vocês podem, disparar, vocês podem testar cada sessão diferente do site de vocês, fazendo testes diferentes de acordo com o, com a página, de acordo com a copy. e vocês podem disparar eventos também para cada momento da página que a pessoa rolou. Então, vocês têm uma copy gigantesca, daquelas estilo empíricos, Estilo Paulo Macedo, assim, blá, 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 textão grandão. Aí, vocês conseguem taguear a pessoa que viu só o lead, a pessoa que viu só o body, a pessoa que chegou até a oferta, a pessoa que viu a oferta até o fim. E assim, vocês conseguem disparar o quê? Um pixel de Facebook. Então, dispara um pixel de Facebook para quem viu a copy até a oferta. Então, vocês conseguem, brum, meter ali a essa pessoa, por quê? Porque é um público mais quente do que um remarketing básico de todas as pessoas que entram na página. Assim, vocês conseguem direcionar melhor o dinheiro. Vamos supor que o orçamento está apertado, tem, sei lá, mil reais de orçamento. Aí, ao invés de colocar mil reais no remarketing, né, aberto, remarketing para todo mundo que acessou, coloca ali 300 reais só para quem chegou na oferta. Essa pessoa vai ficar vendo o seu anúncio sendo perseguida, mas você sabe que ela é que tem o maior potencial de converter, porque ela leu a sua cópia inteira. E para ler uma cópia inteira daquelas grandonas, a pessoa tem que estar realmente engajada, né? Então, essa é uma forma de vocês segmentarem. Você consegue taguear a pessoa de acordo com o comportamento dela na página, tá? Você consegue taguear Facebook, consegue taguear Google. Então, vocês podem fazer, olha o nível de segmentação que dá para chegar na cópia. Vocês podem colocar uma tag do Google Ads, e assim a pessoa está guiada que chegou até a parte da oferta, aí abre o YouTube e aparece você falando assim, você viu o que eu tenho para te vender? Você sabe que isso é para você? Então, olha como você já faz uma comunicação mais direta. Agora, se a pessoa não chegou na oferta, você pode fazer uma comunicação diferente, aparecer no YouTube e falando outra coisa. Então, a cópia do anúncio do vídeo no YouTube vai ser diferente para cada um dos públicos que leiam a sua carta de vendas. Dá para, dá para a gente, por exemplo, quem tem blog, pode colocar tag e tag diferente em cada página, cada artigo, e aí fazer depois um remarketing de acordo com aquele artigo que ela leu. Então, se a pessoa leu um artigo sobre, sei lá, ganhar dinheiro com e-mail marketing, então o remarketing vai ser uma cópia falando sobre a importância do e-mail marketing, falando sobre como ela está perdendo com e-mail marketing, você não vai fazer uma cópia abrangente e generalista. Porque assim, vai funcionar? Vai. Mas se for específica, vai funcionar muito mais. É coisa de 3, 4, 5 vezes mais, ou até mais do que isso, tá? Principalmente em nichos, às vezes, pouco concorridos, ou nichos bem segmentados. Porque saúde, relacionamento e dinheiro são os mais, ou são os maiores, né? Mas também dá para hipersegmentar dentro desses nichos. Como é o caso das viagens aqui, né? Dá para a gente conseguir hipersegmentando. Então, a conversão vai ser maior. Bom, então, questionário, Webinar Optimize, Google Optimize, tá? Aí, de ferramentas. É legal ter uma ferramenta de automação para fazer isso de e-mail. Então, hoje eu uso ActiveCampaign. Eu usava muito Infusionsoft. vocês já usaram uma dessas? Sim. É, o ActiveCampaign, eu acho que é o melhor custo-benefício de todos. Porque ele não é tão caro, e ele consegue entregar uma boa performance. O Infusionsoft é o melhor de todos, só que ele também é caro para cacete. Então, assim, eu recomendo Infusion, mas se o projeto tiver realmente, já, né, já pegou tração. se ele já estiver lucrando bem. Tem algum que funcione? Não, o Gratuito não. Não funciona, não funciona. Não. Gratuito vai ter só disparador, né? Tipo, MailChimp, para dois mil, né, contatos, acho que Egoi, né? Não sei nem se tem mais de graça o Egoi. Tem ainda, Gustavo? Tem o HubSpot também. HubSpot de graça? Até mil contatos. Ah, é? Mas não dá para fazer automação, né? Só disparar, né? Só disparar. É, não tem automação. Bom, então, trabalhar essas ferramentas aqui, outra ferramenta que vai ajudar vocês também a melhorar esse processo é HitMap, tá? Então, um mapa de calor é legal. Não sei se vocês usam, mas é obrigatório, tá? Ter HitMap no site de vocês, porque eu sei que o HitMap ele é o mapa de calor do site, então ele mostra onde que passa mais o cursor. Então, o cursor fica mais nisso, o cursor ele clica mais nesse botão, o cursor ele, o início é mais nido, 30% das pessoas chegam até o fim, vocês conseguem assim, ter uma noção também do comportamento das pessoas, tá? HitMap? HitMap. HitMap. Aí vocês escolhem a ferramenta que vocês acharem melhor, tá? Tem várias. bom, é... Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Ah, sim. E uma forma de integrar tudo isso, aí agora a gente vai pra um outro passo, né? Agora tá acabando o meu tempo, mas a gente tem mais um outro passo que agora é operacionalizar tudo isso. Beleza, você segmentou, você criou as copies. criou lá uma pancada de copy. A pancada de copy é cada segmentação, cada público, beleza. Aí depois vocês criaram os questionários, aí fez um web, vocês podem usar várias estratégias, tal. Mas como que é legal pra fazer isso ganhar dinheiro mesmo? É vocês tornarem isso multiplataforma. então, você, por exemplo, gravar também vídeos específicos pra cada público. Por quê? Porque quando vocês forem fazer um remarketing, vocês vão conseguir usar de remarketing o vídeo específico pra cada público. Então, dá até pra extrapolar, por exemplo, tô dando só exemplos, ideias, né? Mas, por exemplo, num vídeo dos velhos, colocar um velho falando. No vídeo do jovem, colocar um jovem falando. No vídeo da família, colocar uma família, um homem, uma esposa, um marido, uma mulher, enfim, qualquer público, qualquer pessoa ali conversando. Por quê? Porque a pessoa vai se identificar, né? Então vai falar assim, ah, é uma família falando, é um senhorzinho falando. Então dá pra extrapolar isso também. Aí usa isso no remarketing. É legal colocar pixel sempre em todas as páginas. Pixel em todas as páginas é obrigatório, é obrigatório. Mas vocês podem também colocar pixel de conversão específica pra cada página. Então quem entra na página mais 60 tem um pixel de mais 60. Quem entra na página do jovem pobre é o pixel do jovem pobre. Por quê? Porque depois vocês conseguem também fazer a comunicação de acordo com cada pixel. Não só aquele pixel geralzão do Facebook. Aí também vai ter o email marketing, que vai conversar com tudo isso. Então você não conseguir mandar email. vocês podem usar SMS. Então também dá pra disparar SMS também automatizado. Hoje existem várias ferramentas. E... E basicamente acho que essas são as melhores formas de estar se comunicando com a galera. E claro também usar multi-plataforma no sentido de pixel. Usar Google, usar Facebook, usar Insta, usar Tabula. Já testei até tráfego pornô. Existe remarketing no pornô, sabia? Acho que é a Exoclique. Aí imagina, você pode taguear as pessoas e a pessoa vai lá às vezes, dá aquela distraída nos next vídeos. E aí vem tipo aparece você assim. Quer viajar para a Itália? Melhores pacotes para você. É, bem isso. Então dá para fazer no pornô também. Eu tenho um vídeo de copyright no Exídeos, sabia? Eu pensei assim, será que dá views? Aí eu peguei um vídeo meu do YouTube e subi no Exídeos. Copyright, o que é? Como funciona? Se vocês jogarem no Exídeos vai aparecer lá eu. E mais... Tem visualização, né? O quê? Tem visualização, acredita? Nunca te convidaram, não? Vai participar de alguma coisa? Mas o ruim é que não dá para colocar link. Não dá para pôr link. Por isso que o pessoal coloca link dentro do vídeo. Então, fora não tem a barra de descrição igual o YouTube e tal. Aí não dá para você colocar uma página de captura, nada. Aí eu falei, putz, aí é meio inútil, né? Talvez dê para testar com QR Code. A pessoa está lá do computador, ela lê o QR Code. Mas eu testei também, porque teste é tudo. Então, vocês podem também usar multiplataformas, várias dessas, e assim irem expandindo cada vez mais. Vocês podem, vocês podem, por exemplo, pegar a isca de vocês, olha só, vocês podem pegar a isca, o ebook grátis, e colocar no KDP. KDP da Amazon. Kindle Direct Publisher. Então, vocês podem colocar lá o ebook de vocês. Vocês podem pegar, por exemplo, vídeos sobre a Itália e jogar na Udemy. Jogar na Udemy. Por quê? Vocês jogam na Udemy, vocês vão conseguir pessoas assistindo o curso de vocês. A pessoa assistiu o curso, ela pode querer comprar o pacote, e é de graça. Então, olha como vocês podem trabalhar múltiplas plataformas. Aqui na Udemy, vocês fazem chamada para a pessoa entrar em contato. Então, é mais uma forma de estarem captando leads. Então, com todas as plataformas se conversando, os pixels todos instalados, as copies específicas para cada público, para cada gênero, para cada objeção e sonho, especificando para a cidade. Aqui é turismo, é exemplo de cidade, mas, por exemplo, se fosse nutrição, emagrecimento, podia ter para cada dieta, por exemplo. O legal é estar cada vez entrando em coisas mais profundas. Então, para os desejos e gostos das pessoas, copy para cada um. Rodando questionário para conseguir segmentar e taguear melhor as pessoas. Fazendo webinar. Usando o Google Optimize, Hitmap, e tendo ferramenta de automação, colocando toda essa página aqui em prática, vocês vão conseguir, assim, vender, todos os dias, por anos, o mesmo produto de forma interminável e incansável. Beleza? Então, o que eu tinha para compartilhar é isso. Espero que tenham gostado. Alguma pergunta? Você falou que tem um produto que vendeu durante oito anos, tipo isso, né? É, eu tenho. Eu imagino que você trabalhou vários ângulos de acordo com uma persona, idade, independência. Mas o nome do produto, você também mudava de acordo com isso? Não. Era sempre o mesmo nome, só o ângulo que era diferente. Isso. Aí o nome, eu tento colocar um nome que seja abrangente. Isso, que seja generalista para conseguir abordar. Ou, às vezes, nomes que não tenham muito sentido nenhum. Tipo, esse de oito anos é Text Machine. Né? Tipo, máquina de texto. Então, não precisa ser muito específico. Isso, aí abrange bastante coisa. Então, eu trabalhava ele para vender para freelancer, para vender para blogueiro, para vender para jornalista. Então, fui pegando vários ângulos dentro dele também. E isso? Oi? Você usa o Google Analytics, alguma plataforma de data studio, como o NBI, para ver tanto data, tanta plataforma ou não? Você vai na raça mesmo? Vou na raça mesmo. Confesso que eu não manjo muito. Ele falou de Big Data, tal, eu confesso que eu não manjo muito dessas coisas, não. eu vou na raça. Assim, eu consigo visualizar a implementação disso aí, no Brasil, eu tenho um projeto. Mas, para a minha realidade, o trabalho para uma agência, como é que eu conseguir já para sinalizar o mínimo viável disso aí? O mínimo viável? O que é que eu me indicaria como essencial? Ah, legal, essa é uma boa pergunta. Bom, o primeiro ponto, então, eu iria no público mais lucrativo, para começar. Então, vamos para o público mais lucrativo para a minha agência de viagens aqui seja a família. Porque família é o melhor pagador, tem a renda da esposa, tem a renda do parceiro, da parceira dela. Beleza, então, aqui é o melhor público. Aí, eu iria nas objeções e sonhos desse único público específico, certo? aqui, eu iria de e-mail, que é importante, remarketing, e os pixels que são fáceis de instalar, é rapidinho. Então, pixel, remarketing, e-mail, seria o início. Questionário, também é fácil de colocar em prática. Webinar, não, optimize, optimize sim, porque é rápido de fazer também. Hitmap, que é rápido de instalar, e uma ferramenta de automação, por causa do e-mail, né? Então, basicamente, seria isso, um público, as objeções, os sonhos, e-mail, remarketing, os pixels, Google Optimize, Hitmap, e a ferramenta. Oi? Certo. Também, verdade. Com certeza. Certo. que é uma maneira que a gente consegue ter guiado desse tipo, dessa forma. Isso. Eu acho que a única, eu encontrei, então, uma falha, na comunicação. Porque cada pessoa que eu coloco a tag, quando ela retorna pra mim, eu tenho que mudar a forma como eu comunico, né? Sim, com certeza. Então, se a pessoa falou assim, ah, você já utiliza alguma outra ferramenta? Ela falou sim ou não. Aí, uma comunicação pro sim, uma comunicação pro não. Você já tem isso aqui que eu tô te vendendo? Sim ou não? uma comunicação diferente. Eu tenho um dos tênis da agência que é presencial. Ele trabalha com cursos voltados pra tampa. Certo. Então, a gente tem assim, muita gente que chega que é cru, sabe nem o que é. Certo. Chega por curiosidade. Certo. E outras pessoas que já sabem que querem seguir a esteira. Você teria alguma dica pra me dar, pra eu melhorar esse processo? pra que não fique tão maçante, até pra quem não passa. Por exemplo, tem um menu com vários cursos. Certo. E aí, a pessoa vai lá e ela tem que ligar pra saber qual é o curso. Será que eu consigo otimizar isso? Eu acho que sim. Você pode mastigar isso pra ela, né? Por exemplo, ela falou que não conhece, que saiu por curiosidade. Aí, você já selecionar o que ela tem que ver. O que você quer que ela veja. Então, em vez de você mostrar tudo, fala assim, ah, cheguei por curiosidade. Ah, então comece aqui. E faça esse curso. E faça isso. Você já dá mastigado. A pessoa fala, não, já conheço. Aí você pode até perguntar. Mas você já pratica? Você já faz? Ou você só ouviu falar? Ou você já é experiente? Aí, dependendo de cada resposta, você também indica o que cada um desses três públicos tem que fazer. Você tem que inventar no próprio fluxo, né? Isso, no próprio fluxo. Porque o negócio também que é, até uma pesquisa que existiu, né, de geleia, não sei se vocês já viram. Era um mercado com várias opções de geleia e depois fizeram um teste com apenas duas opções de geleia, né? E a que tinha duas opções de geleia vendia mais do que os outros. Porque a pessoa não tinha muito o que escolher. Então, às vezes, a gente coloca muito curso. Eu tinha esse problema também, que eu tinha muito curso, né? As pessoas, nossa, Vitor, mas qual eu faço? Por qual eu começo? Aí, quando eu passei a tirar esse saladão e já mostrar pra pessoa, começa aqui, se você é experiente e faz esse, a pessoa não tem muito o que restar de dúvida. Mais alguma? No meu teste de e-commerce foi um pouco diferente. A variedade vende mais do que ter poucos produtos. Legal. Qual que é o produto? Café. Aí, café, no caso, é especial, pra quem gosta de café mesmo, né? É, e é grão, é saborizado e tal. Aí, normalmente, a pessoa gosta de pegar três, quatro tipos. Ah, tá. Como os tipos da produção? eu acho que aí muda o público, né? Porque da geleia, a pessoa não é, tipo, um especialista em geleia, né? A pessoa só quer uma geleia. No caso aí, o do café, eu acho que a pessoa, ela gosta do café, então ela quer ter várias opções, né? Eu imagino. Porque eu assinei um clube de café já. Então, eu gostava de saber se era catuai amarelo, se era catuai vermelho, se era... Acho que aí, entendeu? Pode ser uma resposta. Como é que você começou com essa segmentação? Formular, marcada, um grupo dos seus públicos, aí, essas pessoas moderam, aí, a partir daí, você começou a segmentar essa galera antes de criar o nosso copo? Não, é o contrário. Na verdade, começa pelo questionário, a partir do questionário nascem os públicos. E aí, a partir desses públicos, as comunicações específicas. Então, eu pego lá, cinco mil pessoas, uma lista de e-mails, cinco mil pessoas. Eu mando questionário, a partir daí, eu consigo encontrar dez padrões. As pessoas que já te seguem, você já alimenta o conteúdo. Uma lista de e-mails padrão, por exemplo. Isso. Ou então, no caso, você pode comprar, igual eu fiz na ferramenta, eu comprava tráfego, aí, o público novo sempre respondia o questionário. Então, eu sempre estava com a base sendo alimentada e, ao mesmo tempo, o público já sendo criado, né? Porque tem muito de isca, né? Só que isca, a gente pede o e-mail. Aí, a pessoa coloca o e-mail e acabou. Depois a gente vai lá e tenta vender. Eu não, eu pegava o e-mail da pessoa e eu já começava esse questionário, essa segmentação. Você acha que funcionaria, hoje, eu uso aquela estratégia C1, C2, C3 do trabalho. Não sei se você já falou do Léo Tabaio, da Gi, que é a estratégia tudo. Não. O C1, você atrai, público frio, aí, o C2, você, conteúdo de conto, você vai moldando aquela galera, e o C3 você vem. Você acha que se eu pegar esse pessoal do C1, que eu prospecto, que é o público frio, assim, eu mandar um questionário pra eles, pra poder segmentar essa galera, você acha que funcionaria? Ah, com certeza. É isso, tem que fazer. ou vocês mandam o questionário pra base que vocês já tem, ou todo mundo que entra na base, vocês fazem passar pelo questionário. Uma das duas coisas. E aí, última pergunta, por favor. Sim. Você teria algum material, algum residual, pra deixar pra gente aqui, dessas ferramentas, e passo a passo, dessas perguntinhas aí, teria alguma coisa, pra facilitar o amanhã, por isso? Não tenho. Não. É da minha cabeça mesmo. Mas tem o livro. O livro, ele fala sobre hipersegmentação. Então, talvez, ele já dê uma ideia. O cara é especializado nisso. Marketing de segmentação, inventou o nome lá. Esque só? Esque é. Esque de pergunte, né? Então, é justamente a ideia, é a pergunte. É verdade. Você tem que, aí você pode começar pelas óbvias, por exemplo, saber se é homem ou mulher, no caso dele, que é café, é indiferente, né? Se é homem ou se é mulher. Agora, roupa, é uma puta diferença, ver se é homem ou se é mulher. Então, pode começar pelos óbvios. Pode ir também pra questão de renda, o pessoal não gosta muito de falar, né? Mas eu perguntava também, vai que respondesse, né? Porque também ajuda muito, você vai conseguir saber o dinheiro da pessoa, o poder de compra dela. E aí, aí é complicado, aí você vai ter que abstrair mesmo. Talvez você escrever na COP, vai surgir dúvidas. Pô, será que a pessoa prefere isso ou aquilo? E aí você encaixa essa pergunta no questionário. A ferramenta que você está recomendando pra questionários é a bucket.io ou é outra? É isso aí, bucket.io pra fazer o questionário, isso. Certo. Aí ele faz os fluxos, por exemplo, você vai responder sim e eu tenho outra, uma sequência de perguntas. Você vai responder não, eu tenho uma outra sequência de perguntas. É isso? Isso. Ele consegue fazer também, por exemplo, caso eu queira colocar esse questionário no rosto do meu site, já aprenda assim. Consegue. 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 Bom, é, beleza, acabou então. E, vamos falar. Ah, faz sim. Essa camiseta aqui, gente, meu chanzinho, essa camiseta aqui é nossa, da nossa loja, tá? Aqui são os gatilhos mentais do livro das armas da persuasão. e tem várias outras, várias outras camisetas de copywriter lá no nosso site, tá? Então, vocês podem procurar no Instagram Copywriting Descomplicado. Aí no link na bio tem lá o meu livro, na camiseta, canal do YouTube, CopyFest, beleza? Então, dê uma olhadinha lá que vocês vão curtir. Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Fala sem dourado aí. Valeu. Valeu.